Do preço, eu fiquei puto com o preço, aí com sete caipirinhas na cabeça, eu pá! Tacou o carro na placa. E nesse dia, o preço caiu. Puta que pariu, a gente merece isso. Pronto, vou nessa. Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. E Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora Pode. Resenha já está no ar, patrão. Aqui é assim. Se você ainda não percebeu, é bom se ligar. É doido, macho. Eu estou ligado aqui com meus refrigerantes de caju São Geraldo aqui, com o pá geladinho. Rapaz, o amigo botou no grupo do podcast. O grupo que está eu, tu, o Ruanzito, a Caena, a Máquina, Germano Gomes, Luan. O Mopa está lá? O Mopa? Está todo mundo lá. O amigo botou lá no grupo que teve um sonho e que foi um sonho revelador e que esse sonho ia impactar na história do carro do amigo que está dormindo ao relento lá no pátio do Detran. Olha, Alexandre, hoje eu tive um sonho e foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Não, cara, é o seguinte, é sério. Um dia antes do meu carro ser, isso é sério. É sério? É sério. Um dia antes do meu carro ser rebocado, eu sonhei que eu perdi o carro. E foi? Ah, é? Tu me contou. Eu sonhei. Falei pra ti. A gente estava lá no São Luís. A gente estava lá no Mercadinho São Luís tomando café. Que me acostumei com você. Aí tu contou. Eu sonhei que me encontrava com a galera da rádio, das antigas, Guilhermânio. O Negão, o Fabiano Negão. E aí eu, quando eu estava de carro e quando eu voltava, eu disse, caralho, cadê meu carro? Aí eu falo, não, rebocaram o seu carro. Na manhã seguinte o meu carro foi rebocado. É. Rapaz, isso aí é verdade. Aí não me diga que tu sonhou agora com os números do Pix do Milhão. Eu sonhei eu ligando pra um amigo meu, um conhecido meu. Ah. Certo? Ah. E aí... Ah. Com exceção. Ontem eu sonhei que eu ligava pra um amigo meu e a mulher dele atendia e eu falava, cadê fulano? Ele... Ela, vou chamar. No que ela falou, vou chamar, eu acordei. Oh, rapaz. Aí quando eu estava no café da manhã, hoje, que não é hoje, né? Mas... Foi no dia. A minha mulher, minha companheira, chegou e disse assim, ei, fulano de tal trabalha num órgão público acolá que pode te ajudar. Aí eu, caramba, eu sonhei com ele. Era isso. Era pra eu procurar ele. Tu sonhou com ele? Ou seja, eu antevi que eu deveria procurar ele no sonho. E aí eu liguei pra ele hoje e ele realmente vai... E ele disse o que, Márcia? Ele vai me ajudar a resolver a questão, porque ele conhece todo mundo lá dentro do... Não, peraí. O amigo está aqui falando pra quase 150 mil pessoas que vai dar um jeitinho de tirar o carro de lá. Não, ele não vai dar o jeitinho. Ele não faz isso. Ele consegue, vamos dizer assim, acelerar o processo de uma forma totalmente lícita, ética e moral, entendeu? E cívica. E cívica. É isso. Mas o mais incrível é que eu tive dois sonhos pré-monitórios, entendeu? Dois sonhos... Rapaz, e os dois sonhos em relação ao carro, né? Exatamente. Que eu antevi a solução no sonho. Em relação a me pagar o que tu tá devendo. Sonhou alguma coisa? Não, aí eu... Não? Não. Não, aí eu não... Nem assim, uma cochilada. Deu uma cochilada e pá. Não, não. Aí o amigo vai ter que ter mais paciência, mais resiliência, que é importante. A paciência, a resiliência, a calma, entendeu? O budismo já prega isso há milênios, entendeu? Você tem que... O budismo. Outra coisa, cara. Rapaz, o dinheiro, cara, ele é um obstáculo à sabedoria, entendeu? Você ter dinheiro, assim, sabe? Certo. A avareza. Pra que é muito dinheiro, né? Rapaz, deixa que dos meus obstáculos eu cuido. Amigo, me devolva só os obstáculos. Que aí eu... Entendeu? Mas, cara, não é incrível essa história? Incrível. E eu nunca tinha passado por isso. Por isso o quê? Sonhar? É, por ter esses sonhos premonitórios e tal. Rapaz, mas realmente, ó, um dia antes do carro ser apreendido, o amigo sonhou. E agora, o amigo, na véspera da Renata, te dizer que fulano trabalhava lá, tu sonhou com o fulano. É, fulano... E quem é fulano, aliás? Ah, eu... Eu conheço? Não, 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 não. Não? Aí, o jornalista não pode nunca divulgar suas fotos. Mas o amigo ligou pro fulano? Liguei, contei a história dele, ele falou, não, eu posso, eu tenho, posso lhe ajudar. Posso ajudar da forma mais, né? Mais republicana possível. É, exatamente, entendeu? Porque não tem negócio de... Tem, não? Mas vou ter que pagar, vou ter que... Ah, não resta dúvida, porque primeiro, o seu carro está ocupando o pátio alheio, e a coisa de dois meses aí. É, inclusive, eu até falei com o amigo aí, porque... Ah, não, o amigo se queimou, disse que... Não, não sei o quê que... Não, mas... Quando tu sai, não sei o quê, não... Não, aquela história é passado, não vamos nos ater ao passado. Ah, quem apanha não esquece, não, só esquece quem bate. É, garoto, o microfone é livre, ó. Microfone. Aqui a regra é clara. Não, mas vai falar assim, doente, gripado. Não, o microfone é dele, vai ficar lá com ele. Vai, Ficha, faça aí o cabeçalho. Estamos no ar com o episódio resenha em nome de Beat Park, aonde é ser feliz agora. Estamos... Opa! Olha aí! Tudo bem, hein, Márcia? Galo! Estamos direto do maior e melhor parque aquático da América Latina. Vim aqui nas férias com a TT, nesse período de férias escolares. Rapaz... Você de 406? O mundo todinho aqui. É, doido, macho. Te dizer, gente, viu, amigo? Gente... Rapaz, tem que ter disposição, viu? E aí, o lance, o lance legal é o seguinte, é que não tem aperreio, né, amigo? Não tem aperreio. É tudo... Ah, aqui, pá, pá, entendeu? Não tem... Ah, aí a fila tá... Ah, entendi. Pra entrar, que obviamente existe uma fila, mas a fila você não passa nem dois segundos no mesmo lugar. Ah, mas você não nadou. Porque não vai rápido. Você não nadou, não. Você não foi na piscina, não. Ah, o homem que sabe que eu não nado, né? Ué, entendi. Eu vou ali na Correnteza Encantada, entendeu? Você não tem vergonha, um homem dessa idade. De boas. Por que que você não vai, cara, na piscina do Tio Paulo? Você não vai não... Aprender a nadar com as crianças e tal. Vai com a boinha, tu bota a boinha assim, entendeu? Ah, Gustavo, olha... Não dá mais, né? Tem coisas, cara, tem que você... Até... Tá velho demais, né, pá? Que você até vê sentido em correr atrás. Tem coisas que não. Eu não vou mais correr atrás de nadar. Não pretendo morar no alto mar. Não pretendo me hospedar em nenhuma ilha. Não vou trabalhar em refinaria nenhuma da Petrobras. Não vai ser salva-vida, né? Não vou ser salva-vida. É, então pronto. Então tá tranquilo. Então pronto. Então, continue aí o descritivo. Certo. Amigo, vai interromper mais um pouquinho? Não, posso ir, né? E os nossos patrocinadores oficiais da temporada 2024 do Agora Pode, FINE. Sabor da Infância. Toda boa conversa tem que ter FINE, né? É doido, né? Delícia. Não é verdade? É, é ótimo. Mercadinho de São Luís, me acostumei com você, Gustavo. Vem aí o Costume Saudável 2024, hein? Vixe, vai ser quando? Vai ser esse ano. Esse ano. Rapaz, vai bombar, né? É massa esse evento, né, cara? O Costume Saudável é massa. Muitos convidados, né? Muitas palestras, muitas oficinas e tal. Eu já tive o primeiro Costume Saudável. Eu já tive também. Não sei em qual, mas eu fui em algumas edições. Mas foi o que veio até a Rita Lobo. A Rita Lobo. Acho que a rádio tava apoiando, né? É, acho que a rádio tava com o estúdio lá, se não me engano. É, tava com o estúdio lá. É verdade, verdade, verdade. Rita Lobo. E ainda, refrigerante de caju, São Geraldo. Ah, que... Sabor do Nordeste. Maravilha. Bom demais, né? São Geraldo está em todos os estados da Federação Nordeste. Você encontra no Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Alagoas. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Piauí. Sergipe. Paraíba. Campina Grande. Caruru. 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 Alagoas. Alagoas. Tá aí, os nove estados do Nordeste. Caruru é ótimo, né? Caruru. Rapaz, só deu São Geraldo no São João, meu cumpade. Tu é doido, meu irmão. Onde tinha a fogueira, tinha São Geraldo perto. E a vã do São Geraldo, para lá e para cá. Não teve um ônibus? Teve, é, um ônibuzinho. Pai, São Geraldo é muito bom. E tu viu o nosso vídeo lá também, o vídeo que a gente fez lá no lançamento do filme da São Geraldo? Eu vi, cara, eu vi. Aliás, quem esteve aqui em Fortaleza, já faz umas duas semanas, quem esteve aqui foi uma influenciadora de gastronomia do Sul. Ah, é quem? Mostrou São Geraldo. Eu marquei lá. Ah, foi? Eu esqueci o nome dela. Você conhece uma loirinha? Foi lá, ela dormiu. Lá na minha casa, lá. Ah, eu vi essa menina. Lá na dormiu. Eu marquei você, eu acho. Vi, tu me marcou? O nome dela? É uma loirinha do Sul. Ah, não, não consigo saber o nome. É que, ah, passei 24 horas em Fortaleza aí. É, em Fortaleza. E eu tinha que comer não sei o quê, pratinho, né? Ela foi lá dormir, eu comei um pratinho. Pois é, rapaz. Tá aí, vou te levar pra comer um pratinho, não é dormiu. Rapaz, me leve. Fechado. Fechado? E eu vou pagar. Tá, não precisa fazer esse esforço. Vou pagar, vou lhe levar. Financeiro. Pronto, vou lhe levar pra comer um pratinho, não é dormiu. Isso aí, quando será este evento? Vamos, vou convidar o Dom Juan pra filmar esse momento idílico. Certo. Entendeu? E você vai comer. E ainda vou pagar pra Juan também. São Geraldozinho também? Porque ele tá muito magro. Claro. Ah, ele leva a máquina também. Não, mas você tá gripado. Entendeu? Vou lhe levar pra comer. Certo. Pra lhe levar pra comer, não. Vou lhe levar pra você comer um pratinho lá na dormiu. Certo. Vou esquecer a dieta, porque eu tô de dieta, né? Amigo, como é que é? O amigo tá com o quê? Tô de dieta. Tá com o quê? Tô de dieta. Tô fazendo dieta. Dieta? Tô de dieta. Tô firme e forte. Já perdi já... Dois dias. Dois dias já. Já deixa comigo. Vai ver como eu não vou emagrecer. Só pra ficar nesse tema ainda. O amigo fez alguma consulta? Não. Ou tirou da parede... Usei a minha experiência de nadador. De quê? De nunca ter feito nenhuma dieta? Usei a minha experiência de anos de natação, de vários nutricionistas que eu fui. Gustavo, se é pra tirar da cabeça, pergunte pelo menos pro chá de GPT. Não, deixa comigo. A Paula, eu fiz já... Tenho 50 anos, estou com... Eu já fiz muita dieta. Já... Obesidade mórbida. Já nadei. E gostaria de uma dieta para... Já nadei. Aliás, por falar em obesidade mórbida, eu me lembrei. Estive num evento recentemente. E aí, quem lhe mandou um abraço, disse que gosta muito do programa, foi o Caio do Cantinho do Frango. Cadê o Caio, mano? Rapaz, o Caio, fiquei de lá. Falar isso, ficamos de lá. Não, ficamos não. Você que disse que ia lá, que eu não vou falar com o Caio e tal, mas eu quero ir lá. Não, vamos marcar de lá. Também, faz o seguinte, eu te levo pra comer na 2000, tu me leva pra comer no Caio. Sim, onde vai sair caro, o amigo quer que eu pague, né? Lá, inclusive, tem novidades aí. Em breve vai ter novidades aí no Cantinho do Frango. O que vai rolar? Ah, e depois eu conto. E... Aí tem um espaço novo lá. E te mandou um abraço, disse que ouve o podcast também. E também o dono da Calçadinha, eu esqueci se foi o nome dele. Calçadinha. Ah, o Calçadinha Barra. Um dos donos lá, né? Onde o Fernando tá tocando? É, o Fernando tá tocando. Ele assiste o podcast, acha muito bom e tal. Porra, vamos na Calçadinha também, cara? Quero conhecer lá. Calçadinha legal, nunca fui não. Vamos lá, o Fernando tá tocando com o Cid lá, todo... Fernando da Biruta, né? Fernando da Biruta. Ah, grande Biruta. Você sabia que tem uma música... Olha só, presta atenção. Tem uma música do Planty Ramp em homenagem à Biruta? Você vai contar pra mim. É. Eu que sou... É. Você sabia que eu joguei bola com o D2 nos anos 90? Eu joguei com o North Roots nos anos 90. Ah, eu macho. E aí? Tá certo. Vai sair quanto aí, esse desafio? Pronto. Pô, vai, continue aí o cabeçalho, que você não terminou. Não, já encerrei. Já terminou? Já. Já falou do São Luís? Falei. Já falou? Ah, então pronto. Foi o costume saudável. Ah, é verdade, pronto. Verdade. Então vamos, vamos pra frente. Ó, mas o lance do Cantinho do Frango, a gente precisa ir lá mesmo conversar com o Caio. Sabe o que a gente podia fazer, cara? A gente podia gravar um episódio do Resenha lá, que não tem convidado, não tem nada, ainda não? Tá aí, tá aí. Podia fazer lá a Resenha uma vez por semana, no Cantinho. Vai lá, mano. Instala aí. Vai, mas tem que apagar essas câmeras aqui, lá, tudo pra lá. Mas, tá aí. Agora o amigo deu uma ideia, pô, viu? A gente vai comer aquele franguinho desossado, aquele baião africano, já mata ali aquela farofa de ouro. São Geraldozinho. Tá aí, vai dar certinho, mas eu tô doido pra comer, lá tem o que comer. Grava o programa. Dá certinho. Vamos cobrar um couvert? Vamos. Porque, né? Pra poder ir ali, né? Um salão ali, né? Mas tu acha que alguém vai pagar pra ver a gente? Não, não é pra ver a gente. É pra, né? Tu acha que alguém vai pagar com couvert pra estar nessa esculhambação? Vamos ver primeiro, vamos fazer o primeiro. Não tem aquele salão climatizado lá? Não é lá em cima, não. Lá em cima é grande. Não, tem o salão climatizado. Ah, aquele ali, onde rola o sarau, a galera? Tem, tem, tem. Então, a gente faz ali, pô. Tá aí, cara. Porra, bicho. Finalmente uma boa ideia. Tem uma acústica boa ali, né? Tem, é. Que o Caio já preparou exatamente pra apresentações. Tanto que os shows são lá, né? Os shows são lá. Tem as caixas de uvo, né? Rapaz, não vai ter onde estacionar a carro ali. O Sonex, na verdade. É a caixa de uvo, não. É o Sonex. Sonex. É, é. A caixa de uvo era do DJ doido. É, Sonex. É, não vai ter não, macho. Não, tem porque tem o estacionamento do lado, né? É, mas... Tá aí, boa ideia, Alexandre. Pô, gostei? Pô, vamos lá almoçar com o cara. Agora não, porque ele tá viajando, viu? Só quando ele voltar. Quando ele voltar, a gente conversa com ele. A gente ainda consegue um patrocínio aí de... De quem? Ah, Granjas Regina, pô. A gente vai fazer um negócio que é no cantinho do frango. Rapaz, esse cara é um gênio, né? Patrocínio de Granjas Regina. Esse cara é um gênio! Fiz marketing na Unifor, amigo. Putz, cara, é foda. É diferencial, né? Você vê, a universidade é diferencial, né? É diferencial. É total, pô. É, Unifor. Grande Unifor. Alexandre, vamos... E aprendeu inglês na Unifor? Rapaz, olha, a linguagem do marketing, ela já tem todos esses termos de inglês. Eu te mostrei meu professor de inglês. Ah, mostrou. Te mostrei, né? Mostrou. Acho que semana passada eu fiz isso, né? Então pronto. Olha, o marketing é tão recheado de inglês, cara, né? Nas suas expressões, né? Turnover, por exemplo. Turnover. É o nome pra rotatividade, né? Rotatividade, é. Dos funcionários dentro de uma empresa e tal, né? Quer mais? Briefing. Briefing. Briefing nada mais é do que você passar ali as informações iniciais. Briefing. É, que é até um bom nome, né? Feedback. 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 Que é quando você dá uma... Um feedback, né? Dá um feedback pra pessoa. Dá um retorno. É, dá um retorno pra pessoa. Porque feedback é alimentar de volta, né? Isso, exato. Ou seja, você vai... Você vai... Não é pedir o back, não, né? Não, não é pedir o back. Não. E... Que mais? Deadline. Deadline. Deadline é... Minha mota. É o prazo final pra cumprir aquele trabalho ali, né? O deadline. É, verdade. É isso? Olha, e deu você agora... Ah, vamos fazer uma call, né? É, não. Aí já é também demais, né? Uma call... Você vai fazer um meeting. Ah, vai ter um meeting hoje, né? Vamos forçar um pouco, né? Enfim, Alexandre. Por falar inglês... Ah, é, manda um invite pra reunião de amanhã, entendeu? Então, assim, ou o mundo do marketing, da publicidade, tá? É, eu sei, eu sei que ele é recheado. Vamos, Alexandre, senão eu não faço o seu roteiro pro blog. Don't trust everything you see. Even salt can look like sugar. Como é, amigo? Don't trust everything you see. Even salt can look like sugar. Certo. Traduza pros ignorantes. Não confie em tudo que vê. Até o sal pode parecer açúcar. Verdade, né? É, dependendo de onde ele esteja guardado, né? Pois não é. Opportunities don't happen. You create them. Certo. Isso é verdade. Traduza pros menos letrados na língua. As oportunidades não acontecem. Você as cria. Você as cria, né? Está certo isso aí, viu? Várias oportunidades eu criei na vida. Tu criou? E várias oportunidades, quase todas eu perdi. Entendeu? Certo. Eu tive todas as oportunidades da vida e perdi todas, entendeu? Beauty begins the moment you decide to be yourself. To be yourself. Certo. A beleza começa no momento em que você decide ser você mesmo. Certo. Está aí. Essa é a verdade também. É verdade? É verdade. Cara, mudando de assunto, tu trouxe aqueles negócios lá, aquelas... Aqueles negócios lá que eu tinha que entregar lá pro... Aquelas paradas lá, não. Você trouxe? É, tu trouxe. Ah, não trouxe. Não trouxe. Tudo bem. Life! Essa música é do Alberto, viu, cara? Essa música não, pô. Essa frase é do Alberto. Alberto Einstein. Alberto Einstein. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Eita. A vida é igual andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso estar em movimento. Está aí. Verdade. Na verdade, é preciso se manter, né? Rapaz, está aí. Uma verdade isso, cara. É verdade. Eu vou te dar um exemplo prático onde essa frase se aplica. Se você, por exemplo, tem o hábito... Não você que eu estou falando, você é a pessoa que está ouvindo e vendo a gente. Tem o hábito de praticar uma atividade física, musculação, por exemplo. Se você passa uma semana sem fazer, meu irmão, você já volta todo errado. Ah, total. Aí não é mais o mesmo peso que você estava pegando antes. E que já é errado. Nem volta, né? Pois, por falar em bicicleta, tu sabe que um amigo meu, o cara estava acima do peso. Estava mais gordo que tu. O cara foi no médico, o médico falou, rapaz, suas taxas estão muito assim, não sei o que, não sei o que. Ele falou, rapaz, é verdade, vou mudar de vida. Meu irmão, o cara está só a cabeça. E é? E bike, bike. O cara começou a andar de bicicleta, o cara sai lá, da puta que pariu, vai parar lá na casa do caralho. Meu irmão, o cara está só o pau, macho. O cara emagreceu de um jeito agora. Claro, ele fez uma... Cortou tudo, né? De comida, de bebida e tal. Mas, cara, ele está bem magrinho, macho. Gustavo. Vai ser brincadeira, ele perdeu uns 20 quilos, cara. Oxalá seu amigo se mantenha... Vai, fique tranquilo. Vai ver até o final do mês. Você não sabe nem o que eu vou falar. Estava falando do seu amigo aí da bicicleta. Ah, entendi. Tomara que ele consiga manter, cara. O problema, o que é que faz você ficar nesse efeito sanfona, né? De uma hora você se empolga, aí corta tudo, aí daqui a pouco você vai também e volta pior do que quando estava. Não é verdade que eu lembro que um amigo faz uma dieta da sopa. Não, não é isso, cara. Você tem que ter um padrão de alimentação que seja sustentável. Se você corta absolutamente tudo para poder emagrecer, você vai emagrecer. Mas você não aguenta passar a vida inteira sem tudo. Ah, não, não aguenta nada. Ou sem nada. Não. Então, você tem que ter uma alimentação, cara, equilibrada, entendeu? Ah, vou cortar não sei o que. Ah, vou cortar não sei o que lá. Não, agora eu não como mais não sei o que. Aí passa três meses assim e depois quando volta, meu irmão. É cinco carioquinhas. Não. É pizza. E é pratinho na 2 mil. E é não sei o que. Aí tem bom não. Açaí, né? Açaí. Não, peraí, botar só um pouquinho aqui de farinha láctea. Aí, não. Ei, três passos aqui. Aliás, rapaz, tanto tempo que eu não como um açaizinho. É, mas é verdade, cara. Mas é ou não é? Aí, jabate é um sono. Pessoa sem condicionamento físico, sem nenhum... Não, Márcio, mas eu tô... Tu tá o quê, Márcio? Tu não tá nada. Eu tô... Tu tá do mesmo jeito, isso sim. Isso é que tu tá. Ah, Jair, vamos passar para as notícias que aqui tem muita coisa para discutir. Olha, o brasileiro não tá nem aí, meu amigo. O brasileiro tá cagando e andando. Essa é a verdade. O relatório do Instituto Reuters revelou... Rapaz, isso aqui é sério. Rapaz, isso aí eu sei porque o amigo botou na rádio BeatBag. Revelou que um... Não, mas aqui tá mais extenso. Que cada... De cada 100 brasileiros, 47 não querem nem saber do que tá acontecendo. Eles estão, tipo... Peraí, vamos entender. Não quer acompanhar nenhum noticiário, é isso? Então, leu ou assisti noticiário, segundo o relatório da mídia digital da Reuters... Não, segundo o relatório de mídia digital da Reuters, a proporção de brasileiros que evitam notícias subiu para 47% esse ano. Ano passado era 41%. Essa pesquisa, cara, presta atenção, viu, Germano? Isso aqui é pra você também. Essa pesquisa ouviu 94 mil pessoas, na verdade, 94 mil, 943, em 47 países, certo? Certo. E indica que 4 em cada 10 pessoas no mundo evitam o noticiário às vezes ou sempre. Em todo lugar do mundo? Todo lugar do mundo. Ah, esse é um número global. Global. O levantamento não especifica uma margem de erro porque não faz uma amostra probabilística da população, isto é, não seleciona os entrevistados de forma aleatória, certo? Aí olha o seguinte. No Brasil, no Brasil, houve uma alta de 16 pontos... Não, não, aí, peraí, vamos voltar aqui. Não sabe mais nem ler. Não só as pessoas têm evitado o noticiário, como elas têm se sentido cada vez mais sobrecarregadas pela quantidade de notícias que circulam. É o over... É over, tudo over, entendeu? No Brasil, houve uma alta de 16 pontos nesse aspecto. 30% das pessoas se sentiam esgotadas pelo volume de notícias. E agora, em 2024, 46% de pessoas se sentem esgotadas pelo número de notícias. Aí agora que entra o negócio. O ZapZap, o WhatsApp e o YouTube são as principais plataformas digitais utilizadas para o consumo de notícias. WhatsApp e o YouTube. Cada um com adesão de 38% da população, viu? Ou seja, a população brasileira se informa regularmente pelo WhatsApp e pelo YouTube. Na sequência estão o Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Posso falar? Ah, eu não sabia que eu não podia falar. Posso ajudar aqui? E aí? Posso só... Não. Apenas 22% dos entrevistados disseram usar sites ou aplicativos de veículos de mídia para acessar notícias online. Certo. Era 32% em 2018, ou seja, caiu. Enquanto isso, a quantidade de pessoas que obtêm notícias por meio de redes sociais subiu de 23% para 29%. Por buscadores como Google de 24% para 25% e por agregadores como Google Notícias e Flipboard de 6% para 8%. Além disso, os usuários de TikTok, Instagram e Snapchat recorrem muito mais a influenciadores e celebridades do que a jornalistas ou veículos de mídia para se formar. Rapaz, aqui é... O negócio é sério. Ah, mas aí está baixo. 9%? 20? Não. 20% é muito. Não tem, não tem dado. Não tem percentual? Não, não, não. Você tem dado? Tem ou não tem? 51% da população acompanha notícias por WhatsApp, Instagram e Instagram. É isso. A mídia impressa tem a menor taxa de consumo. Foi de 12% para 11%. E a mídia televisão, essa 51,50%. Está meio... Entendeu? Cara, mas essa coisa de você se informar... Ou seja, a credibilidade dos sites de notícia, dos... Enfim, dos meios de comunicação tradicionais de notícia caiu assim. Está caindo, né? Invertir isso novamente. Tu entendeu, Conjac? Entendi. Estava... Tu entendeu? Atento aqui ao que você estava dizendo. E essa coisa, bicho, das redes sociais como fonte de informação. Posso dizer uma coisa? Fala, Elon Musk. Os meus amigos do Povo e do Diário do Nordeste, aqui de Fortaleza, são veículos de comunicação aqui de Fortaleza, mas meus amigos que me perdoem, eu não sigo o Povo e nem o Diário no Instagram, por exemplo. Porque o volume... Não, eu sigo o Povo. O volume é muito grande, muito grande. Tu acha o volume grande? É imenso, é enorme. Muita postagem, muita postagem, muita postagem. E se for para arriscar um número, eu digo que é 40% de desgraça e 60% de notícias assim, que são mais genéricas. Das outras editorias, política, esporte, não sei o quê. Então, não dá, certo? Primeiro, não dá para acompanhar. Segundo, é muita violência. Então, eu não sigo, certo? Porque para ter esse volume e para ter essa curadoria de metade das informações sobre violência, não dá. Não dá para a sua saúde mental. Violência, quando você fala, é violência, é violência mesmo. Violência. É uma violência violenta. O tema violência, né? Exato. Assalto, roubo, morte, não sei o quê. É isso aí. E é foto de corpo. Porra, não dá. Assim, se é para você se informar, eu acho que tem que ser uma busca ativa da pessoa mesmo. Porque se você ficar na passividade, recebendo, 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 chega uma hora que você fica doente mesmo. Meu pensamento, ok? Lembrando que a opinião dos apresentadores não representa exatamente o que os apresentadores pensam. Olha, Tardão. Só para ficar protegido. Não, cara, mas realmente assim, né? É preocupante. Preocupante porque assim... Ó, para não ficar no local, Globo.com, por exemplo, eu não entro mais também. A Globo.com tem uma editoria ali que eu não sei... Mas nem no site, não? Não, é no site mesmo. No site Globo.com. Portal Globo.com. Ah, certo. Tem uma editoria ali que eu não sei qual é a cor, porque é identificado por cor, né? Azul, verde, laranja, não sei o quê. Tem uma lá, cara, que... Bicho, eu sempre passo desavisado ali, cara, e é só criança morre... Eu só entro na página principal lá e... Cara, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Olha, William Bonner, é... Assim, se a galera podia até ter... Que é, ah, porque da audiência, ah, porque não sei o quê, ah, porque... Cara, faça isso, ou faça disso, sei lá, um trabalho de branding, entendeu? Dentro do próprio veículo. Ah, tem aqui uma... Um hot site que é só sobre isso, entendeu? Como tem... Como os jornais, durante um tempo, quiseram fazer um jornal policial... Jornal popular, né? Eles criaram um tabloide pra descarregar esse tipo de notícia. E aí, beleza, você ia ter uma aderência num público que queria ver aquilo. Então, aquele público ia comprar aquele jornal pra ler aquele tipo de notícia. Como tinha lá o Jornal de São Paulo, super famoso. Notícias Populares. Notícias Populares, pô. O famoso NP. O NP. Tinha saída pra caramba, vendia a besta, mas era só de graça. É, né? O Jornal... É, o NP era um jornal sensacionalista, né? Sensacionalista e, porra, cobria a violência só. Tabloide, é, ele era um... Ele era pesado, pesado. É um jornal pesado. É, jornal pesado. Jornal que hoje, Gustavo, eu acho que hoje ele não conseguiria circular, porque era um jornal pesado, velho. Era foto de... Ah, era foto de criança. De faca enfiada, né? Meu irmão, tá louco. Aliás, inclusive, meu amigo Jarbas... Jarbas... Passarinha. Não, não. Jarbas... Jarbas Nascimento. Não, meu amigo que é fotógrafo, Jarbas... Jarbinha. Certo. Ele estagiou no... Não, não sei se foi ele... Não foi ele, não. Foi o Chiquinho. Sei lá, um dos meus amigos fotógrafos estagiou no NP. Ah, foi. Estagiou no Notícias Populares nos anos 80. E aí chegou uma foto de uma faca enfiada na cabeça do cara. Olha aí, velho. Que ia pra primeira capa do... E aí eles estavam procurando a manchete. E aí a foto era assim. Olha só a delicadeza da imagem. Era uma faca enfiada na cabeça do cara e o cara olhando pra faca. Que isso. O cara morreu com o olho aberto olhando pra faca. O cara tacou aquilo na coisa do Notícias Populares. Sabe como é que era a manchete? Ô, louco meu! Desse jeito, cara. Pra Notícias Populares era... Bebê diabo, né? Aquelas coisas. Não, eu acho que hoje realmente... Hoje não teria, não. Agora, eu confesso o seguinte. Eu sou jornalista, né? Então, eu recebo... Amigo alegre que é, né? Eu recebo... Eu nunca vi esse diploma. Eu recebo... Eu recebo noticiário pelo e-mail. Eu tenho cadastro com algumas agências e tal. Eu recebo. Mas eu hoje em dia, cara, as notícias... Eu sou cadastrado aqui no Sais, Metrópolis e tal. Vejo aqui no... Vê o quê? No celular. Vai chegando aqui as notícias, eu vou... Mas é mais notícia economia, política, aí comportamento, sociedade e tal. Notícias boas, né? E tal. Negócio de violência, assim... Não vou atrás, não. Não vejo, não. Assim... É complicado. Você não quer ver, mas... Na mídia tradicional, cara, realmente... Mas a mídia tradicional fica ali bombardeando com... Ah, mas, cara, não vejo. Evito ver e... Mas esse over... Mas é muita exposição, né, cara? De notícia, notícia, notícia. Aquela coisa. É loucura, bicho. E na época da pandemia, meu irmão, aí era de enlouquecer, bicho. E muita notícia é ruim, né? É. Você é cabeça da galera, né, cara? Agora sim. Como diria Caetano, quem lê tanta notícia, né? Agora, cara, o perigo aqui, Alexandre, que você não comentou, bicho, é isso, é você se informar por fontes que não tem verificação, não tem profundidade. Cara, aí... Aí... Entendeu? Aí é complicado. Porque o quê? O papel do jornalista é o quê? É... Ler jornal. Não, o papel do jornalista é o quê? É verificar os fatos, né? Apurar os fatos, a veracidade. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito do grande jornalista americano, que diz que toda verdade... Não. Todo fato tem duas versões e a verdadeira. Entendeu? Então, assim, esse é o papel do jornalista, cara. Então, assim, quer dizer, menos ela, né? Então, hoje em dia, cara, há muita superficialidade, né? Mas as pessoas compartilham também no WhatsApp notícias de veículos tradicionais, né? Não é só de blog, não. Afora as fake news, né? Que aí não vamos nem entrar nessa seara, porque aí... Mas tem muita? Nossa senhora, macho. E é? Ah, demais. Então é doido, macho. Se que tá fake news, não fica nem fake, nem o news, né? É muita, cara. É muita. Pois é, aí, pra fechar o tema aí da notícia, é preferível seguir coisas mais leves, né? Ou coisas mais otimistas, ou coisas mais... Ah, eu comecei a seguir um perfil ótimo, cara, no Instagram. Um cara que só posta histórias positivas, escolas legais, imagens legais, situações legais. Só notícia boa. Não, ele não é só notícia, são coisas boas do mundo, assim, que acontecem com as pessoas. Putz, pior que eu esqueci o nome dele. Ah, ganhou na Mega Sena, ele mostra. Não, eu esqueci, cara, o esqueci... A Prática Mineiro ganhou, ele mostra, que é uma coisa rara de acontecer. Não, eu esqueci, cara, de... qual é o... Não, todo... Mas é gringo, é tipo think positive, é uma coisa assim, entendeu? É uma coisa... deixa eu ver aqui, se eu me lembro aqui... Toda semana um amigo vem pra dar uma dica, e... não, rapaz, não salvei aqui o negócio. Ah, tá aqui, tá aqui, achei. É think positive, live, better, Walmart. Eita. Ah, é propaganda do Walmart ainda. Eu não sei se é propaganda do Walmart, mas aqui, ó, think positive, live, better, Walmart. Mas tem umas coisas super legais, cara, umas histórias super legais, assim, sabe, de... O que acontece, e é tudo coisa real, sabe? Tudo real. É, tudo real, tipo, quando aqueles caras do salto em altura, o italiano e o africano, eles empataram, e aí eles propuseram dividir as medalhas, você lembra dessa cena? Não lembro. Você lembra, não? Foi. Aconteceu em umas Olimpíadas aí, acho que foi a última Olimpíada, que eles empataram, eles pularam mesmo a altura, depois os dois não conseguiram pular e ficou empatado. Aí o cara lá, o cara do comitê falou, ó, vocês podem dividir a medalha de ouro. Aí esse cara, morte feliz, os dois, tá... É tipo essas coisas, daí você vê, você fica feliz, entendeu? Sabe, você tem um... Pois é, dá uma injeção de... De ânimo, né? Qual é o hormônio da felicidade? Dopamina. Dopamina, ocitocina, creatina, entendeu? Porque, cara, é como a Márcia Sensitiva diz. Aliás, o nosso corte da Márcia Sensitiva tá rodando aí, viu, velho? O que eu já vi, já me mandaram, dois influenciadores fazendo aquele vídeo que fica rodando o nosso corte no fundo e eles ficam ali mostrando e tal. Isso é verdade, total. Já, assim, dois caras, assim, de audiência grande. Um tinha, quantos milhões? Sei lá, era um cara meio de, não sei se era marketing. 50 mil. Não. Não. Cara, mas assim, tava rodando aí. Como é, amigo? Agarrar-se pra cima. A máquina tá só os queixos ali. Tá só... Já bem, é isso, mas a gente tá só o... Enfim. Aí, esse nosso corte, que é a Márcia falando lá de pessoas que ficam reclamando... Negativas, né? Pois é. Aí, você vai pra internet pra ficar lendo só notícia ruim. Ah, total. Aquilo ali deve, de alguma forma, lhe contaminar, né? De algum modo. Não tenho dúvida. As TVs, aliás, as TVs do Brasil, eu acredito, também tem esse péssimo hábito de ficar mostrando imagens que são muito fortes, cara. Rapaz, você sabe que meu pai, meu pai não deixava os filhos, né? Eu, meus irmãos, ver novela. Não gostava que a gente visse novela. Ah, é? E, assim, jornal, ele... Mas nem Malhação? Malhação, não sei. Mas não gostava que a gente visse novela. Não sei por quê, cara. Achava muito violento, eu acho. E, assim, jornal, ele... A gente assistia, mas ele sempre reclamava de negócio de notícia ruim. Ó, só passa notícia ruim, só passa notícia ruim. É, mas eu acho que ele... Eu acho. Não sei como é que era, né? E essas coisas fazem mal, essas coisas fazem mal. Porra, bem não faz, né? É doido, macho. E o amigo tem mais um assunto aí pra gente... Tô doidinho pra debater aqui algum assunto. Rapaz, essa aqui é boa. Essa aqui, inclusive, eu tenho até uma história. Tô cheio de opinião hoje. Aproveite. Olha, Ale Farias, a caipirinha foi eleita o melhor drink do Brasil pelo prestigiado júri do Teste Atlas. Ele voltou. O Teste Atlas voltou. Em seguida aparece a batida de coco, o rabo de galo, a caipirosca e o quentão. Pô, quentão? Quentão. Além do título nacional, a caipirinha também foi escolhida entre os cinco melhores drinks do mundo. É mesmo? Pelo Teste Atlas. Do mundo? Ficando atrás apenas do Cuaromorrito. Ah, muito bom. Do porto-riquenho Coquito e o americano Jim Fuzz. Como é que é o nome do drink? Jim Fuzz. Jim Fuzz. É, cara. O concurso Teste Atlas é um projeto internacional que analisa bebidas e a culinária do mundo. Seleção Reunição Especialista e tal, blá, 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 blá. Aí tá aqui os dez mais do drink. Os dez melhores drinks do mundo? Não, do Brasil. Do Brasil. Caipirinha. Batida de coco. É batidinha, né? Batidinha de coco. Batidinha de coco. Bom demais. O rabo de galo. Rapaz. Rabo de galo. Fazendo um corte aqui. Tinha um bar aqui em Fortaleza, na Maestra Lisboa, que é essa avenida que vem aqui pro Porto das Dunas, que é onde fica o Beach Park. Tinha um bar ali que eu acho que ainda existe. É um meio bar, meio restaurante especialista em batida. Porra, qual é, cara? Rei da batida. E não à toa ali, né? É um trânsito perigoso, porque vive tendo batida também ali. Rapaz, você sabe que eu, se você é do Rio de Janeiro, você já deve ter ido lá. Se não foi, deveria ir. É o Rei da Batidinha, no começo da Barra da Tijuca, na parte antiga da Barra da Tijuca. Eu fui lá. Gustavo, a última vez que tu foi no Rio, foi em 1900 e... O Cristo Redentor ainda estava em obras. Não, eu, cara, não me lembro. Eu sei que... Esse bar deve ter fechado. Não, vou ver aqui, peraí. O Rei da Batida no Rio. Ele pegou fogo. Eu me lembro que ele pegou... Ah, o bar pegou fogo. Não, eu me lembro que uma parte dele pegou fogo. Mas... É... Ele, cara... Sobreviveu. Tá que hora, rapaz. É o Barra do Osvaldo, o Rei das Batidas, há 69 anos na Barra da Tijuca. Ele pegou fogo, mas ele foi uma parte que pegou fogo. Eu fui lá, cara, eu tomei várias batidinhas lá. Ah, é? Fica na Estada do Joá, 3.896. Será que ele está funcionando ainda, hein? O problema da batida é que você toma uma batida e você vai se enganando, né? Bem docinho, né? Está aqui, ó. Barra do Osvaldo, ó. Está aí, ó. Tradicional. Muito carioca, eu não conheço o Barra do Osvaldo, macho. Rapaz, então você que está no Rio, hashtag fica a dica, Barra do Osvaldo, para você tomar uma batida. Barra do Osvaldo, tradição desde 1946, culpado. É, rapaz, no Rio tem muito restaurante, muito bar, né? Antigão, cara. Rio antigão, bicho. E no Rio se toma batida, ao contrário, talvez, do Nordeste, né? Como um todo, né? Um bar de batidinha lá na 2000, né, cara? Ah, ótima ideia. O Rei das Batidas, DJ, né? Ah, é DJ, Rei da Batida, né? Enfim, cara, depois da Batida de Coco, vem o Rabo de Galo, Caipirosca, Quentão, Caju Amigo. Caju Amigo? Leite de Onça, Bombeirinho, Saqueirinha e o Macunaímba, que eu não sei o que é. Agora, Mundial, primeiro é o Morrito. Morrito? Rumo Cubano, né? Rapaz, Morrito é muito bom. Depois vem o Coquito. Não tomou não o Coquito lá na... Não, lá é pina colada, né? Aí vem o Gin Fuzz, Gin Fizz, Caipirinha, Pisco Sour do Peru, muito bom o Pisco Sour. Gin Tônico da Índia, o Daiquiri de Cuba, o Mai Tai dos Estados Unidos, a Mula de Moscou, que é verdade, é americano, e o Whisky Azedo. Mula de Moscou seria o Moscou... Mola. Olha, Alexandre Lima, existem três versões para a origem da caipirinha, presta atenção. A primeira, certo? Diz que a caipirinha foi criada por fazendeiros de Piracicaba, em São Paulo, no século XIX. Certo. Era um drink para festas e eventos chiques. Ainda há uma versão que remete aos primeiros marinheiros do Brasil que criaram bebida adicionando limão a dose de cachaça para evitar o escorbuto, que é uma doença, uma doença caracterizada por hemorragias. A galera inventa tudo para beber, né? Valeu, meu Deus do céu. Por fim, a terceira versão diz que a caipirinha foi criada em homenagem à pintora Tarsina do Amaral. De acordo com relatos, a artista servia bebida das pessoas que foi cantar na casa dela antes da semana de arte moderna. Eu sei que, cumpadi, eu sei que é o seguinte, eu sei que eu já atropelei a placa de um posto por causa de sete caipirinhas na cabeça. Como é que é? Um amigo atropelou uma placa? De um posto. Num posto de gasolina? A placa do preço? Do preço. Quem puto com o preço, aí com sete caipirinhas na cabeça, eu pá! Tacou o carro na placa. E nesse dia, o preço caiu. Puta que pariu, a gente merece isso. Pronto. Vou nessa. Rapaz, engraçado que nesse dia, eu entrei de dieta. Olha só, cara, coisa de gente jovem, né, Márcio? Não, coisa de gente burra. Você não comer nada e tacar sete caipirinhas pra dentro. Pois exatamente o que eu fiz. Comecei uma dieta. 2009. Isso foi 2009. Comecei uma dieta e nesse mesmo dia... Ela terminou. Quarta-feira, eu fui pro bar do Fafim, o famoso bar do Fafim, e taquei oito caipirinhas pra frente, pra dentro do juízo do negro. Aí, cara, oito caipirinhas. Uma pessoa que começou uma dieta, que, ou seja, não comeu carboidrato e tal. A pessoa fica doida. Só que eu, cara, eu não fiquei, eu não dirigia, eu dormi no volante. Ah, dormiu? Eu dormi no volante. Em que ano foi isso, Gustavo? Cara, isso foi 2009. 2009? Muitos quilos atrás. Tinha lei seca, não, né? 2009, né? Acho que lei seca é 2012. Rapaz, já tinha, mas já tinha... Lei seca? Lei seca, não tinha não. Mas já tinha a blitz do quarteirão. Eu me lembro, que já tinha a roda do quarteirão. Sim, mas a roda do quarteirão... Não, enfim, sim. Mas aí, bati na... Sim, bateu e aí? O amigo desmaiou? O que foi? Na verdade, eu dormi no volante, o carro não tava acelerado, ele subiu em cima do canteiro e bateu no posto da... Ah, só encostou? Pá. É, na placa do posto, assim. Da placa de preço, né? Aí chegou... Aí uma amiga minha... Chegaram os populares? Não, não, foi quatro horas da manhã, mas cinco horas da manhã. Quatro horas da manhã? Vim chegar só os caramelos lá, curiosos. Não, aí chegou uma amiga minha que viu eu saindo muito doido. Foi atrás de mim, aí me salvou. Eu cheguei, o carro rebocado lá, minha mãe chorando. Meu filho, o que ia acontecer? Não sei o que, aquela coisa. Ela vai se lembrar desse... Minha mãe ouviu o podcast. Minha mãe é uma das únicas. E aí ela vai se lembrar disso aí. O carro... Não acabou, não. Mas ficou bem, né? Bem detourado. Era um sota vermelho. E o amigo pagou a placa do posto ou ficou por isso mesmo? Cara, não paguei, ó. Não pagou? Não paguei. Tá lá a placa até hoje, torta? Não, cara. Não paguei. Eu acho até que eu fui lá no outro dia. Não, cara. Dei uma assuntada lá e o cara falou... Não, foi um cara que... Não sei, eu não paguei, não. Eu não me lembro ter pago, não. Não, se paguei, não me lembro. Mas eu acho que não paguei, não. O amigo saiu de lá com o carro rebocado, desvindo ao posto. É, cara. Eu sei que eu fui a uma confusão grande, viu? Mas eu ficava... Por quê? Rapaz, eu sou vulga de caça, eu sou jornalista, bebo. Bebo, né, cara? Bebo. Ah, tu é desses, né? E o policial rindo lá e tal. E a minha amiga... Acabou. Minha amiga, inclusive, que depois, anos depois, eu faria o casamento dela, né? Já acabou, já. Ah, já separou. Já separou, foi logo. Inclusive, cara... Naturalmente, né? Tem uma história engraçada. Eu saí do casamento, assim... O casamento foi longe, num sítio, uma coisa assim. E saí dirigindo o carro dela, ou foi o carro do... Sei lá, eu saí dirigindo um carro. Cara, pois não furou o pneu? Furou dois pneus desse carro, macho. Em frente ao Lagamar, cinco horas da manhã. Furou dois pneus? Dois pneus do carro. Tive que pegar o estepe do meu carro e o estepe do carro que vinha atrás. Porque eu vi um carro atrás. Gustavo, tu tem essas coisas, né, cara? Ninguém pode te emprestar nada que tu tá fina. Não, e eu tenho história com o carro, macho. Eu já tive tanto problema com o carro. Não só esse que tá no depranto. Tu já quebrou meu carro... Em dois quarteirões, tu quebrou o quebra-sol e tacou a porta num ciclista. Em dois quarteirões. Aí eu fiz isso, né, cara? Numa carona que eu te dei de dois quarteirões. O quebra-sol ficou com o quebra-sol na mão. E quando foi embora, abriu a porta em cima do cara descendo do lado com a bicicleta. Aí eu me lembro. Aí já amassou a porta, aí o quadro da bicicleta do rapaz ficou um L. E o cara ainda se tacou por cima da porta e caiu do outro lado, no meio-fio. Uma carona, bicho, que eu dou pro cara. Tu imagina aí. Meu irmão, nem me lembrava direito dessa história. Foi assim, cara? A gente pagou. Como é que foi? A gente o quê, patrão? Eu não paguei, não. Claro que não. Eu não paguei. Mas a porta do Dani ficou muito? Não, amassou a porta, né? O cara vinha na bicicleta e tu abriu a porta em cima do cara, né? Tu queria o quê? Rapaz, eu vou contar a história com o carro aqui, macho. Eu fico até amanhã aqui. Eu já fiz de tudo no carro. Aconteceu de tudo sem imaginar. Foi o carro de quem que pegou fogo? Foi o teu? Não. Pegar fogo, não. Já o carro quase pegou fogo. O motor já rasgou o motor. Já perdi o porta. Como é que chama? O acelerador. Não, macho. O embreagem. Não. O freio. Não. O porta-mala, não. Como é que chama? Para-brisa. Na frente. Fica na frente. O porta-mala. Não. Capô. Capô quase voou, entendeu? Aconteceu de tudo já. Mas já atropelei gente. Já atropelei taxista, bicicleta. Cara, já deu prego de gasolina de madrugada de noite. Já quebrou este de direção. Cara, já tive de tudo um pouco com carma. Já joguei o carro na enchente. Aí deu perda total do carro. Cara, tem muita história com o carro, macho. Só um adendo aqui, que se a gente for para a Quixadá, eu vou no carro diferente do Guga, tá? Eu também. Ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Eu também. Cara, não. Mas é sério. O negócio com o carro, macho. Já aconteceu tudo o que você imaginar, já. Prego de gasolina diversos. Diversos. Pneu estourado no meio da viagem. Cara, já tudo, 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 tudo. Cara, já aconteceu comigo, sabe o quê? Penda total no Fusca. Já aconteceu comigo uma coisa bem inusitada, assim, que é difícil de acontecer. Eu tinha um bug, né? E eu fui receber o bug. Você tinha um bug. Estava todo animado que eu ia receber o bug. Aí peguei o bug. Novinho, novinho, instalando e tal. Aí, eu peguei a 116, a BR. A BR-116? Sim. A BR. Aí, estou eu aqui no bug, novinho e tal. Aí, velho, eu só sinto o bug fazer isso aqui, ó. Pum! E o pneu... Vum! O pneu saiu do bug? O pneu da frente esquerdo saiu. E foi. E foi embora. Eu vi o pneu andando na BR aqui. Meu irmão, ele andou, foi muito. Foi quicando assim. Quicando e pulando, assim, andando. E aí, aí o bug ficou... E o bug aqui, ó. Tá. Aí, eu consegui segurar no volante. Pra ele ficar reto, né? Porque eu tava do lado do guardrail. 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 Certo. Sim. A BR tem guardrail. Tem guardrail. Certo. Ah, amigo, não sabia, não? Não sei. Não. Ou só tem guardrail em Mônaco. E eu não tô sabendo. Ok. E aí, consegui segurar o carro. Só que comeu o disco. Metade do disco, né? Claro. Porque o disco saiu arrastando no asfalto da BR, né? E o pneu foi embora. E aí? Aí, cupadio, foram achar esse pneu lá. Ela tava depois de Horizonte, o pneu. Ela tinha ido sozinha. Mas chamou o reboque? Tive que chamar, né? Não dava pra andar com três pneus. Nem naquela época dava e nem hoje. Aí, chamei o reboque. O reboque levou. E eu não sei como eu recuperei esse pneu, cara. Mas eu achei o pneu lá na frente. Tu acredita, bicho, numa história dessa? Aliás, eu tenho uma teoria o seguinte. Eu não sei como é que essa situação se dá hoje nas outras capitais. Mas em Fortaleza, a quinta capital do país, a gente tem várias vias em que a velocidade máxima é de 50 quilômetros. Certo? Várias. E são vias importantes, de muito tráfego, muito carro passando o dia todo, todo dia. E aí, eu, Alexandre, penso que essas vias com velocidade máxima de 50 quilômetros, 50, elas vão acabar criando um hábito muito negativo no motorista. O que é a MC? Que é ficar andando ao invés de 50, andar a 40 e ficar no WhatsApp. Dirigindo e no WhatsApp, dirigindo e olhando a rede social, dirigindo e digitando. Porque a velocidade é muito baixa para uma via que, em tese, tem um fluxo muito grande de carro. Ou seja, é só passagem. A gente não está numa ruazinha residencial. Tem muita via que é só de tráfego pesado, mas que é de 50 quilômetros. O homem está criticando o planejamento. Não, eu estou achando que isso pode gerar um hábito nos condutores de ficar no celular. Porque ele está numa velocidade muito baixa e ele acha que, ah, não vai acontecer nada aqui. Estou a 40. É, mas não deveria, né? Porque o celular no volante é um perigo. Não, o celular no volante não tem problema. O problema é o motorista. Exatamente. O problema é o motorista ficar utilizando o celular enquanto dirige. Não, aí não dá, não tem que passar. Isso aí é um problema. É um problema. E, Filho e Chema, vamos mudar aqui de assunto. Já deu uma hora aí? Não, macho. Ah, cinco minutos só? Já quer ir embora, mano. Vamos mudar de assunto aqui. Ela está on. Quem? Ela. A drag queen mais famosa do Brasil, tem 30 anos, foi tema de uma reportagem do New York Times. Exatamente. A publicação classificou a artista maranhense como a estrela pop A-list e LGBTQIA+, ativista do Brasil. Segundo o jornalista do New York Times, Jack Nicklaus, abre aspas, viu? Pablo Vittar emergiu como uma das vozes gays mais fortes do Brasil contra um movimento de direita. Fecha aspas. Essa é uma manchete? Não, é a opinião dele, né? Ah, a opinião dele. A matéria do New York Times ainda prevê que Pablo vai ser o sucessor de RuPaul. Lembra do RuPaul? Ah, o RuPaul. Cadê o RuPaul? Tá, tem um programa, né? O RuPaul tem programa, não tem? Tem. No Poço de Drag Queen mais importante do mundo. É. Certo? Inclusive, ela tem muito mais seguidor do que a RuPaul, né? Pablo Vittar, que se chama, na verdade, Pabulo Rodrigues da Silva. Ih, é? Pablo, né? Não sei se é Pablo ou Pabulo. Rodrigues da Silva. Tem 1,90m, sabia? 1,90m? É, Pablo Vittar tem 1,90m. Ela é maranhense, mas foi criada em Minas. E chegou a viver com a mãe dela num acampamento do MST. Tu viu um vídeo dela falando das garras da patrulha? Não. Não? Não, depois procurei. Pablo Vittar e garras da patrulha. E aí, o texto ainda diz o seguinte. Abre aspas. RuPaul ainda pode ser a rainha das rainhas, mas a herdeira da coroa global já chegou. Ó. Fecha aspas. Fiz um amigo meu, uma vez, viajou com o Pabulo Rodrigues da Silva. Ele tirou uma foto e me mandou. Eu não reconheci, cara. Falei, caramba. Ah, descaracterizado? É, totalmente descaracterizado. Mas realmente, né, cara? Ela tava no show da Madonna, né, bicho? Então... É. Ela... Convenhamos, né? Você participar do show da Madonna. Já, bicho. Não é pra qualquer um, né? Ó, a... Hoje, né? Hoje. Hoje. A preço de hoje, hoje, hoje. Nesse exato momento, hoje é dia 2 de julho, que a gente tá gravando aqui. É. Ela tem 12 milhões e 700 mil seguidores. 12 milhões? Pô, a galera, né? A Anitta tem o quê? 30 milhões? Anitta, a preço de hoje... Anitta tem 64 milhões. 64? 64 e 500. The Brazilian Funk... Brazilian New Album... É, é... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 633 milhões. Porra! O Cristiano Ronaldo tem 633 milhões de seguidores? Ele é o que tem mais seguidor no mundo? O Cristiano Ronaldo é a pessoa que tem mais seguidores no Instagram? Apeta? Não. Qualquer... De todas as pessoas do mundo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, né? É, pergunte aí quem é a pessoa mais seguida no mundo. Ele é o mais do mundo? Ah, é o Cristiano? O maior do mundo? Ele quer acessar? É ele? É o Cristiano. Não, o primeiro é o Instagram. Ah, porra. Instagram é gente, mas... Depois é o Cristiano Ronaldo, depois o Leonel Messi, depois... Selena Gomes? Olha aí. Qual é o espanto? Selena Gomes pode ter seguidor, não. Rapaz, se com 4 milhões... 1 milhão a galera aqui faz um inferno já, né? Quem tem 1 milhão de seguidores, né? Você tem 600 milhões, cara. Não, é, o mais seguido é o Instagram. O Instagram tem 750 milhões. 774 milhões. O Instagram... Cara, esquece o Instagram, cara. O Instagram não vai ganhar dinheiro com o Instagram. Porque ele já é o próprio Instagram. Ele já ganha dinheiro com... Caralho, é muita gente. Sem ser influenciador. É o cara... Pô, mas 600 milhões, ó. É como a máquina falou ali mesmo. Dá 3 Brasil, velho, de audiência. Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, Selena Gomes, Kylie Jenner, Dwayne Johnson, Ariana Grande... Duane, macho. Eu falei como? Duane. Como é que é? Duane Johnson. E como é que é? Ariana Grande, Kim Kardashian, Beyoncé, Beyoncé tem 320. A Khloé Kardashian, a Nike... Nossa, as Kardashian, hein, velho? A Nike tem 307. A Kendall Jenner, Justin Bieber, a National Geographic tem 284 milhões. Quem diria, né, velho? A Nath Deal. A Taylor Swift... Pra falar de onça aí, tudo. A Virat Kohli, jogador de críquete. Jennifer Lopez, Nick Minaj, Kourtney Kardashian, Neymar. Neymar é o primeiro brasileiro. Neymar é o primeiro brasileiro? Com? O Neymar tem 220 milhões, cara. Miley Cyrus, Katy Perry, Zendaya, Kevin Hart, Cardi B, Lebron James, Demi Lovato, Real Madrid. Real Madrid deve ser o time que... 154 milhões. Rihanna, Drake, Chris Brown, Ellen DeGeneres. Não tem na lista. Barcelona. Barcelona tem 126. Billy Eilish, a UEFA, tem 114. Kylian Mbappé, Gal Gadot, Lisa, Van Diesel, a NASA, a NASA tem 98 milhões. Prayan Kishopra. Prayan Kishopra. Prayan Kishopra. Shakira, Brada Capu, Dua Lipa, Narenda Mondi, NBA, David Beckham, Snoop Dogg, Jenny e Aila Bat. Da Índia. Certo. São 50 contas mais... Mais tops. No Brasil é Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Marcelo, Marcelo. Claro, pô. Anitta, Inderson Nunes, tá em quinto lugar, o Inderson Nunes, viu? Certo. Então Taverneck tá em sexto, Larissa Manoela em sétimo, Maísa Silva oitavo, Virginia Fonseca nono, Bruna Marquezine décimo. Aí vem... O resto. Maísa Safadão, décimo quinto. Tirulipa, vigésimo sexto. Tirulipa que já esteve aqui, né? Esteve. Sentado nesta cadeira aí que o amigo está. Rapaz. Será que a gente não consegue chamar o Safadão pra cá, não? Chama o Safadão aí. Safadão? Difícil, né, cara? Olha o Chão de Lima. Ah, difícil, né, cara? Ah, o amigo está dizendo que o Safadão faz pouco caso. Não, Márcio, mas é difícil trazer o povo que é menos conhecido que ele. Olha, Alê, presta atenção nisso aqui. Uma pesquisa conduzida pela empresa Qualtrics, em nome da Intuit Credit Karma, apontou que 47% das mulheres solteiras afirmam que viver com o seu rendimento único é uma grande fonte de estresse. Ao todo, 26% admite que é muito caro ser solteira. Já cerca de 35% tem dificuldade em pagar as necessidades básicas como aluguel e compras. Apesar disso, desse sufoco todo, segundo a pesquisa, mesmo assim, elas ainda preferem ser solteiras. Cerca de uma em cada dez afirma querer um homem pelo seu dinheiro. E 65% das mulheres solteiras ainda acreditam que podem alcançar marcos financeiros importantes sozinhas. Não acabou, viu? De acordo com um novo estudo, as mulheres não estão mais focadas em casar, mas sim evoluir em carreiras e priorizar o pagamento de dívidas. Outro dado curioso é que 16% das casadas dizem que estão com o parceiro porque sustentam ela financeiramente. Ou seja, é interessante, né? Os encargos financeiros levam cerca de 20% das solteiras a viver em casa com os pais ou outros familiares em comparação com 7% das mulheres que escolheram morar com os companheiros. É, né? Gustavo. Cada um, com seu cada um, eu quero ver vídeo aí. Ah, o amigo quer partir antes do vídeo eu vou dar uma dica que eu vi um documentário lá no Channel Geographic na Netflix sobre o UFO. Sobre o UFO? Sobre o UFO. Qual o comentário? Comentário. Qual o documentário? Chama Encontros Imediatos. Ah, é? Bom, viu? É documentário mesmo? Documentário. Encontros Imediatos. É bom, viu? Bom. É documentário ou é ficção? Documentário. É o seguinte. Documentário mesmo? Documentário, macho. É o seguinte. É... A série desvenda aparições de óbvios nos últimos 50 anos com testemunha e entrevista com especialistas em novas evidências. Certo. E vi um também, só dar essa dica aqui, na Amazon Prime. O amigo não está recebendo o toco desses streamings de mim, não, né? Não, não. Na Amazon Prime eu vi também... Porque é toda semana, né? Eu vi também um sobre... Toda semana tem uma dica do negócio aqui do Netflix. Bom, na... Na Prime MG chama UFO, a história secreta. Pô, vou dar uma dica aqui também. Todo fim de semana tem sessão tapioca na TV Diário. Passa Magalha. Ah, eu já vi. Passa Star Trek. Star Trek. Star Trek. Passa o Arquivo X. É, Arquivo X. Macho, pelo amor de Deus. Que diabo é aquilo, né? Tu é doido só... Tu sabe que eu vivia... Série Massa. Da TV Diário, né? Fui lá inúmeras vezes. Auditório? Auditório que tinha na TV Diário aí, pra aqueles programas, aí. Ah, sim. Vivia lá, macho. Fazendo o que? Rapaz, ia levar as atuações da Farra, Aldo Senna, Miss Isolanda. Ia? É, vivia lá, cara. Vivia naquele... Mas eu era divulgador. Não, macho. Uma vez eu estive lá pra participar daquele programa do Paulinho Leme. Qual é? Como é que era? Planeta Diário? Planeta Diário. É. Eu vi uma gravação do Paulinho Leme. Já participei muito, cara. Põe na tela. Põe na tela, mopa. Tô doidinho pra desconfiar de um vídeo aqui. Passei um monte de vídeo pra amigo essa semana. Não é possível que o amigo não tenha aproveitado. Põe esse aí. Esse aí é incrível. Olha aí. Uou, 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 uou. O que é isso? É um tic-tac. Hum... Não. Não sei não. Não, 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 não. Não sei não, hein? Eu quero dizer, isso parece um UFO. Não, mas é tipo... Uma nave... Eita, mano. Eita. É, ele tá bem feio com isso aí, né? Após, que coisa estranha. Pode ser um drone, né, macho? Não, tem uma parada ali mesmo acontecendo. Ó, tá ali, tá no celular do moleque. Tá ali a imagem. Tá acontecendo, certo? Tem um negócio ali no céu. A galera tá filmando e tá aparecendo no celular, né, galera? Pode ser um dronezão? Ah, não, cara. A luz andou, foi? Andou. Só uma luz, não foi? É. É. E aí, Mopo? É, eu sou uma luz. Mopo disse que faz esses vídeos todo dia no computador. Tá encabulado, tá encabulado. Ele disse que no computador faz esse efeito especial todo dia aí. Encabulou ali. Nunca vi um, né? Mas tudo bem. Vamos pra próxima aí. Vai. Esse aí parece ser verdadeiro, viu, Gustavo? Finalmente um vídeo que parece que é verdade. Gente aí. Ah, amigo, só traz... Vídeo agora de... Que isso? Tá vendo se mexer ali? Tô vendo o cara do Big Brother aí falando. É, uma luz tá indo em direção a outra luz. Eita, porra! Caralho! Eita, soltou tipo um portal ali. Tipo um portal. Que isso? Esse vídeo tá em câmera lenta, óbvio, né? Tá em... Em muito câmera lenta. É, o áudio tá ótimo. Mas esse áudio original não era assim não, eu acho. Cara, ele... Bom também. Não, tá bom. Vou aguentar esse cara. Mais um só, né? É. Filma, não filma, os caras vão pegar nós. Esse é brasileiro. Aí, ó. Agora me explica, povo, o que que é isso? É isso que eu vou agora. Eu nunca vi ali. Olha, não é avião. Não é inteiro, assim. Não, avião... É um tic tac, assim. Olha, é comprido. É, um tic tac, né? Subi. Não é. Que avião? Olha lá, Fran, vem olhar. Isso foi no sul, né? As luzes divididas. Meu Deus! O que que é isso, ó? Pelo sotaque, né? Não, acho que o pessoal tava tomando um vinhozinho aí, viu? Onde tem? A turma tava tomando um goró aí. Olha lá. Mas tá na cadeia. Parece um descovoador. Mas sumiu? Estrela cadente. Sumiu? Aqui sumiu. Tem outro lá em cima. Olha aqui se mexendo. Olha no meu celular aqui, olha. Aqui. Que que é? Não tô vendo? O meu bobole sumiu. Olha aqui no meu celular. Olha aqui. Mexendo. Eu não tô vendo lá fora, mas o celular tá mexendo. Tá vendo, ó? Mas não dá pra ver o que que é isso que tá se mexendo no celular. Mas aquele lá foi impressionante, né? O azul. Não, corta essa mulher aí, macho. O azul foi impressionante, né? Olha, Gustavo. Um ano e meio praticamente de podcast. Agora que o amigo trouxe um vídeo que parece ou possa ser verdade. Tem outros aí, macho. Pelo amor de Deus. Não, mas realmente aquele vídeo tá... Nunca tinha visto nada parecido, não. Tá aí. Agora você que nos ouve somente pelos tocadores de áudio vai precisar ver lá no YouTube esse episódio pra ver as imagens, hein? Total. É bom que força o pessoal, né? Agora, Gustavo, eu acho até que o amigo podia trazer mais... Traer uns seis. Tô tentando, né, macho? Eu tô... Você vê que de manhã o pão de platita, tá não sei o quê, não sei o que, acorda. Todo vídeo que eu vejo de UFO eu mando pra ti que eu puder... Ah, eu colaboro também. É. Fico mandando pro amigo direto aí. Aliás, eu baixei aquele da mulher lá, viu? Que mulher? Ela tinha visto aquele da mulher lá, na... Aquele da mulher que ela fez na estrada... Eu te mandei um vídeo de uma mulher? É. Que ela tava fazendo o quê? Na estrada em São Paulo? Que ela viu o UFO e tal? Ah, sim. Certo. Voltaremos na próxima terça. Em nome de Beat Park, a Onda e Ser Feliz Agora. O nosso podcast é realizado e tem aqui o seu conteúdo direto das dependências do maior parque aquático da América Latina. Bom demais. Com o patrocínio oficial da temporada 2024 de FINE. Mercadinhos São Luís, me acostumei com você. Refrigerante de Caju São Geraldo. Um brinde, Gustavo. Tem São Geraldo em todos os estados do Nordeste. Até a próxima resenha, que é na semana que vem. Amanhã tem episódio completo, sempre com um convidado especial. Fui. Fui. Agora é a noite. Agora é a noite. willa. Tchau. 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 E aí E aí E aí O que é isso?